Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal no YouTube. No episódio de hoje, aprenderemos como remover a proteção contra a gravação do pendrive USB no Windows. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. A maioria dos usuários pode não saber exatamente o que é pendrive somente de leitura ou protegido contra gravação. Na verdade, essa proteção pode ser virtual ou física. A proteção contra gravação é chamada somente leitura. Se o USB estiver habilitado com essa proteção, ele não poderá gravar novos arquivos nem alterar os antigos, permitindo apenas a leitura dos dados. Bom pessoal, quando um arquivo ou disco estiver protegido contra gravação, essa mensagem aqui vai ser exibida. Então se você quiser remover essa proteção, é só seguir essas quatro soluções. A primeira solução envolve verificar a chave de bloqueio. Muitas vezes, quando a chave física da unidade USB ou do cartão SD está bloqueada, o dispositivo se torna protegido contra gravação. Portanto, você precisa verificar isso primeiro. Então a primeira coisa a ser feita, você vai localizar essa chavinha aqui de segurança no seu pendrive ou cartão SD e aí basta que você desabilite essa chave. Feito isso, é só você conectar novamente a sua unidade USB ou SD no seu computador e verificar se essa mensagem de proteção contra gravação desapareceu. Se o seu USB não tiver uma chave, veja esse segundo método. Então agora você vai clicar com o botão direito do mouse sobre o item meu computador. Quando aparecer essa caixa aqui, pop-up, você vai reparar que existem duas opções aqui. Leitura e escrita. Aí você precisa apenas habilitar essas duas caixinhas aqui. Depois que você der permissão para que o seu pendrive ou cartão SD possa utilizar as funções de leitura e escrita, aí basta você clicar em OK e tentar utilizar novamente a sua unidade USB ou cartão SD para ver se agora você consegue gravar novos arquivos nessas suas unidades. Existem algumas etapas envolvidas nesta solução que você precisa seguir. Mas antes de prosseguir, você deve saber que esta solução é aplicável apenas no estado de recuperação contra gravação em discos rígidos internos ou externos. Além disso, ela pode funcionar em um cartão SD ou USB também. Então, para abrir o prompt de comando, você vem aqui na barra de pesquisa, digita CMD. Na hora que aparecer a primeira opção, você clica sobre ela. Você vai digitar Disk Part e vai pressionar a tecla Enter. Ele vai abrir essa outra janela aqui. Você pressiona Enter novamente. Aí aqui você vai digitar List Disk. Pressionar Enter novamente. Ele vai mostrar todos os discos que estão instalados aí no seu computador. Aí aqui você vai selecionar o seu disco. Então aqui, no meu caso, eu quero selecionar o disco 3. Então eu vou digitar Select Disk 3. E vou clicar em Enter. Aí já aparece a mensagem que o disco 3 está selecionado. Aí aqui eu vou digitar o seguinte comando. Atributes Disk Clear Head Only. E vou clicar em Enter novamente. Pronto. Ele já limpou todos os atributos de disco. E a partir de agora, eu posso gravar dados novamente na minha unidade USB. Se você tentou todas as soluções e ainda assim nada parece funcionar, remova a proteção contra a gravação do pendrive usando o Regedit.exe. Então agora você vai pressionar as teclas Windows mais R no seu teclado. Quando aparecer esse comando Executar aqui, você vai digitar Regedit. E vai clicar em OK. Aí aqui você vai ter que encontrar a seguinte pasta. Encontrada essa pasta. Aí você vai clicar em Write Protect. Aí aqui você vai alterar o valor de 1 para 0. E depois é só clicar em OK para salvar as alterações. Após concluir esse processo, você precisa reiniciar o seu computador e conectar o seu USB novamente para verificar se agora você consegue gravar dados nessa sua unidade USB. Agora, se você perdeu os dados e deseja recuperá-los, você pode usar o nosso software Wondershare Recoverit. Ele é considerado um dos melhores e mais fortes softwares de recuperação de dados. Já tem vídeo aqui no canal mostrando direitinho como é que ele funciona. Tá aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É só seguir essas soluções corretamente e com certeza você resolverá o seu problema. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, além de deixar um comentário aqui embaixo. Antes de ir embora, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!